Mais de 2 milhões de brasileiros sacaram o benefício no sábado no país. Aqui na agência de Pato Branco, antes das 7 horas da manhã, já tinha gente na fila, esperando para receber o valor. A caixa abriu às 8 horas e fechou às 14. A fila, mais uma vez, era bastante longa. Funcionários orientaram o público sobre o benefício. O distanciamento pedido pelo Ministério da Saúde, de até 2 metros de distância, não era muito respeitado. Era o tempo todo lembrado pelos funcionários. Eles também distribuíram álcool gel para quem estava na agência. O auxílio está sendo pago pelo governo federal durante a pandemia para desempregados, trabalhadores informais, autônomos e MEIs. Seu Gilberto é autônomo, veio enfrentar a fila e tentar sacar o valor. Na verdade, eu não consigo o código. A gente tenta coisar e não vem o código. O código de barra que pede para a gente prosseguir o processo. Não conclui o processo do código de barra que precisa de um código para a gente conseguir ativar a conta, na verdade. Porque é aquela conta que é digital e eu não consigo entrar na conta digital. Seu Luiz, também autônomo, teve paciência para aguardar na fila, pois o sábado era o dia mais tranquilo para ele, para buscar o benefício. No sábado, mais de 900 agências abriram no Brasil. Nascidos de janeiro a outubro receberam o auxílio. O trabalho é autônomo, caiu o emprego, então vai ajudar bastante as despesas.